A importância de nos cuidar para pensar em quem conosco como comunidade de iguais. De passado, agora a Aruba ajuda diferentes países internacionais com o motivo do Tau-Titin-Gorkan, então a Aruba como parroquia, a forma e em dado momento nos colaboramos com o país internacional. E agora a Aruba também, em Aruba mesmo, em certas comunidades que não têm o mestre de nossa atenção. Mas as comunidades que não têm aqui, que chegam na Frota de Lourdes, cabem daqui, nos pensam de que foi a que motivo nos tem que chegar na Senhora e no Dinato Médio de Mãe Maria. O que que nós fazemos? Como comunidade. Nós estamos recolhendo o fundo aqui para a ajuda e comunidade, e para que chegam mais cerca do Senhor. Momento que o Tintin-Gorkan é o Oricarístico, momento que nós estamos em Rosário, nós estamos em Reza, e não podemos chegar fácil a Aruba. Mas aí Tau-Titin-Gorkan é o Proyecto Água de Água e em Adelante, em forma como colaboraciona, tem que tomar lugar para nós como comunidade, que nos ajudem. Outro não realizar plan. Se nós for a ser como comunidade nacional, aqui com nós não pode ser como os mesmos venenos. Tem importância para nós que seja cristiano. que nos ajudamos a fazer, que nos ajudamos a compartilhar com outro. Tem um racionamento, mas também tem que estar. Então é importante para nós que não é fácil a Aruba, que não há privilégios aqui, que não é fácil a Aruba. É duro, é difícil, mas com a sua raciência, tudo isso é impossível. Eu quero recordar você que você tem a luna, seis horas de tarde, tem um rosário que não vai lá. Então é um fim de luna. Mas seis horas, tem cinco de maíta, tem um rosário, e a celebração eucarística, o setor de maíta. Você tem a sabra, fim de luna. Por outro lado, aqui, um par de minutos, eu quero exaltar, estou muito emocionada, tem uma pausa, eu quero exaltar você para o seguinte. Tem tempo aqui, nós te admira, como Aruba, nós, como igreja, tem um certo deber, na defesa de Santíssima Trinidade, aqui, a dona, nós, é deber, comendo com a nossa patiça, nos há em nós mesmos um triplo função. Um dinam, da profeta, e dois da rei, e três da sacerdote. Quico, profeta, sua função dá, sua função dá, de anunciar, denunciar, e consolar, o qual, não está vai bom. Então, no último tempo, aqui, tem que parar, que tem algo, com nós, com a comunidade, portar, que, com a comunidade, não está forte, e com ele também. Quico, nós, nós, tem que denunciar, e de último tempo, aqui, nos tem que denunciar. Último tempo, nós, tem que ver, que tem que jogar, que tem que parar, um gato, que tem que ir, e, 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 a, e, 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 Dois inscribi, dois não inscribi, e o que é o que é o nome da Pai? Se nós decidir, dia e me manhã, eu quero invitar, em cada momento, vou dar uma invitação, vou dar uma festa. Então, se eu abrir a porta para a turma de mim, a turma está dentro. Quando nós estamos comigo e nos mesmos, para quem nos abre a porta, o outro é de 30, nós simplesmente dirá, ei, toma minha llave, faça o que eu quero de mim casa. Então, se nós temos uma gente aí, que faça o que eu quero de mim casa, em cada momento você vai em casa, o que é o que é? Por outro e casa, casa da na ue aqui, casa da baita pulma. E nosso efeito nos mesmos, ticom! E casa da na ue aqui, ticom! E casa da sineta pulma! Então, despeis os de pisa, que é o que faz isso? Ora, mamãe chega. Ora, tata chega. Ora, 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 tanto na chega. Mas que é o que faz isso? Não. Você tem uma palavra na terceira. Essa pessoa aqui, a qual é a palavra, tem uma palavra. Não, simplesmente, você vai permitir para mim uma palavra na que você está. Mas você não avisar quem me espera a dona Iabe. Não. A todo momento, nos cinco pensam nos meus, no momento que nós estamos na certa da Uega na Sina, da Uega na Onda que nós temos demônio, vai prestar isso mesmo de nossa vida. Nossa dona Iabe vai treta de nossa alma. Nossa dona Iabe vai abrir porta na volta difícil para nos ser a venda. Mas isso aqui é o que é de nós. De momento que nós assistimos aqui, não está nos meus, simplesmente, como maior nome. Então, você não está mirando que necessidade. Ou você não está mirando em princípio, o que é problema está. A verdade, nós estamos aqui em um tema exorcismo. Nós estamos a ver de que o exorcismo está. Então, o problema não há aqui, onde é humano, tem 30 pessoas. E outra pessoa aqui, tem uma fase de possuir, ou tem uma fase que está de influência, está assim, não tem pessoa, isso está sentindo consequência. Mas a família está sentindo consequência. Mãã, está vira louco, mas o que é que está que está passando para você. Mãã está vira louco, mas o que está com a ajuda você. Tanto é que está vira louco, e não o que está com a ajuda de sobrina, ou de sobrina. De dado momento, se nós não denuncia e acciónam aqui, na nós iunam, na nós nietos, na nós sobrina, sobrina, na nós familiarna, não está de problema. Só nós estamos a contribuir, e também, dia de manhã, nós estamos a vira partícipe de e acciónam aí com os aerosbeis que enfrentam unir. Se nós há nos mes enfrentar que acciónam aí, está algo vazioso, não está bem passando em dia. Porta, o que você não passa em dia? Para isso, não passa em dia? Se você sabe que é dolor, não está? Momento com a lada de Satanás, 30 de Nangás. É porto venda de Patlouchi, é famoso Charlie Charlie. É porto venda de Wichapurra, é porto qualquer rueda, está abre porta para Satanás, ou tem o problema. Portanto, no momento, nos mes anunciassem ou tem algo com a cabida. Então, eu anuncio em, está com o momento, como dize-te, quando põe Cristo em seus debocas, quando põe Cristo em seus debocas, ou está o problema na máquina. O problema não vai apresentar, o problema não vai apresentar, pero de Deus nos tem força. O que força é o qual nós está visto com alegria. Cristo em seus sabidos, não está lá, como você só. Antes eu saí de Cristo. É de seu, o profeta está visto aqui, é de seu, você vai consolar nos, anuncio, anunciar, denunciar, e é consolar, su dever de consolar. Cada momento, você quer reunir juntos, de rato aqui, e se curta, se curta, como a mamãe, como a mamãe, intercessora, e o qual, como você mira, como você me põe, que te ajudan e que nada é um lugar perfeito, que nada é um lugar que você encontrá-los mesmo paz, um paz enorme, você encontra-los mesmo a mamãe, mesmo, você entra-los mesmo triste, Jesus. E o meu motivo, é, eu te pedi de você, seja alerta, o senhor, diablo, de maneira leão, de devorar, de maneira que te pime, seja alerta, não pensa algo, ai, não, la de você vai, não, seja alerta, para que não tenha um mês enfrentado a situação. Então, seja consciente de você deveria como você cristã. Seja consciente de você deveria para servir a Deus. Não há outro não, que de nós, sendo conhecido o instrumento, o sacramento, conhecido a Deus. se não sabe, o nosso coragem, o pita, para que que nós não está acudindo no sacramento de confusão. Se não sabe, ele está malo, para que que nós compite o pastor, vim, onde persona, o sacramento, vai enfermo, nós tem graça no que Deus adora nós. que nos desculpa, acerra no nosso coração, para que graça no que é. E o de gracia grande, o de bendición grande, o de amor grande, que é. Cristo é. que não se entrega para nós, porque é a súa culpa. É a súa culpa, porque é a felicidade. A súa culpa, para nós, para salvar nós. Os meus inimigos, que esse momento naqueles, não pensem como comunidade, ou simplesmente a que deixaram no país. Para que ajudem os outros, para consolar os outros. E nós os que vamos nos mostraram, eles estão a se dar. Eles se livraram, mas está difícil. E nós conseguimos nos dar. A ver, essa aqui não está capa. É por aqui não. Mas amanhã está seguindo. Amanhã está seguindo. Outro amanhã está seguindo. Então, eu posso falar que para que está claro, é aí que menos a logrou um show. Eu vou pedir um aplauso para o time. O time que está organizando. Eu vou começar com os mamães. Eles sabem que é a guerra. É a guerra. Não está pensando. Está colocando e ainda não acaba. Eu quero pedir um esforço para que o momento aqui vai mais do lugar de nós está pensando. E vai logo. Não simplesmente vai logo ali. Aplausos ou não. Durante nós. O que eu sei não sei amar. Ajuda outro.